Fala galera, beleza? Estamos aqui para um novo desafio, um novo vídeo, mas hoje com ele, pra variar... Nossa, faz tempo que... O Dali! Ah, o Camilo, diretamente da América Latina, aqui trazendo suas novas canções. Hoje, mais uma vez inspirada pela Rime Ponte, que é essa youtuber maravilhosa mexicana que eu assisto muito. Eu vi um desafio de desenho muito massa no canal dela, e aí eu pensei, vamos trazer para cá. Não posso mexer muito. O bigode, ele não pode, porque vai cair aqui. Eu amei o vídeo dela. Ela é maravilhosa. E aí é o seguinte, a gente vai fazer um desafio do desenho. Hoje não é para desenhar do estilo padrão, a gente vai desenhar com alguns desafios. Nós temos dois lugares para sortear alguns desafios. Então, um é com os objetos, que a gente vai desenhar objetos, paisagem, enfim. E o segundo são com os desafios. Então, tipo assim, tem modos diferentes de desenhar. Vocês vão ver. Aguardem. Então, ó, vamos lá. Começa sorteando. Você vai começar sorteando os dois. Fecha os olhos. Uma mão em cada um. Uma mão na cabeça. Essa aqui tem muito mais a resolução do gesto, né? Uma mão na cabeça. Um movimento é sexy. Vamos ver o que você vai desenhar e como que vamos desenhar. Só eu sou, não. Não, os dois, né? Com a boca, a gente vai desenhar. A Maju! É um autorretrato, minha gente. Esse aqui. Um autorretrato. E aí é o seguinte. Um autorretrato dela, né? Um autorretrato. Eu vou desenhar no tablet, assim, expressando a modernidade e o Apollo do jeito que eu faço. É só porque eu vou falar. Ela não quer gastar folha do caderno dela. E olha só, você vai estar mais confortável, né? Porque você tem cores, você pode apagar, fazendo assim. Eu jamais! E eu não. Eu tô aqui, ó, raiz. Não, é porque, assim, quem desenha sabe a dó que tem das folhinhas de aquarela, sabe? Essas folhinhas que são tão preciosas na vida da gente. Comenta aí se você tá do meu lado ou do lado da bola. Mas eu tô segurando com o dente ou só com a boca? Com o dente dá mais firmeza, né? Tá segurando com o dente. Eu falo assim, ó. Não, com o dente. Tá igualzinho, não desisto. Já acabou? Já acabei, ficou lindo. Eu vou terminar essa parte do cabelo. Não, inclusive ficou parecendo uma obra de Picasso. Estão preparados? Os dois mostram ao mesmo tempo? Um, dois, três, e vai. Nossa, ficou melhor, hein? Ficou mais artístico. O Apollo ganhou esse round. Mas não tá parecendo a cara de Sherry Brown? Tá parecendo. Tá parecendo que você tem uma... Uma pintinha, né? Não, uma olheira. Sabe quando a pessoa faz o desenho? Ah, verdade. Então vamos lá. Pera, o próximo desafio. Agora é você. Ai, me animei. Fecha os olhos. Ela não é bem... Ai, meu bigode! Ai, meu olho! A gente vai desenhar. O Apollo! Tá molhado. O Apollo que você molhou o papel, hein? Olhos vendados! Massa! Passado e chocado. Nossa, Zinho! Tô vendo pela primeira vez. Como é que você vai vim dar seu olho? Pega lá umas duas camisetas pra gente. O ruim do teu é que se você clicar... Em alguma coisa, eu vou estar, tipo, postando em stories. Eu faço desvendado, você nem vê. Vai, agora foi. Pode? Pode. E vai. O Apollo, o bichinho é Apollo. Ai, o cabelinho tem que fazer bem bacana. Porque o cabelinho dele é lindo, né? Gente, esse de olhos vendados, tá muito... Não tem nem como... O cabelinho desse menino é sensacional, hein? Eu não vou me arriscar nem a trocar de cor, porque a gente não sabe, né? Ai, ele tá agora com esse piercing, né? Não tinha feito a orelha, só pra isso. Eu acho que eu terminei o meu. Eu acho que ele também. Também? Então, pera, eu vou desvendar aqui. Vamos desvendar junto pra gente levar o choque, né? 3, 2, 1, já! Nossa, ficou preenchido! Gente, olha que dedo. Eu pensava que isso aqui tava aqui, ó. No final da pódio. Ah, não ficou de todo mal, não. Não, é? Não, você trava. Ai, peraí que deu... Ai! Ai, como você é. Vamos lá, fecha os olhinhos. Um carro... Invertido. Não, é o carro invertido. Ai, meu Deus, é um carro de ponta cabeça. Um carro de ponta cabeça. É o seguinte, a gente vê as meninas fazendo assim, ó. Desenhando com a mão aqui, tá ligado? Então, é nisso. Essa é a intenção. Só que, pera, deixa eu desbloquear aqui, senão já começa o tempo de difícil. Então, o que quero fazer é um carro. Então, vamos lá. Nossa, eu não tenho nem esse alongamento. A gente já sabe que vai ser uma boa. Foi? Pera, dois, três e pode. Tá, uma pausa de dois segundos. Você tá copiando o meu desenho. Que mentira. Já terminasse? Calma! Mas eu ainda vou fazer os meus detalhes, velho, na rodovia. Pronto! Pé! Não tem tempo. Ah, o seu ficou mais bonito. Ficou bonitinho, ó. Parece de criança. Três, dois e... Tcharam! Bonitinho. Bonitinho. Doeu a minha mão, viu? Doeu a minha... Meu ombro. Quinze segundos pra desenhar. Café. Ah, eu amo, Pera. Quinze segundos, Mojo. É muito tempo? É pouco. Ah, pouco. Quinze segundos dá e sobra pra desenhar um cafezinho. Três, dois, já. Vai. Terminei. Poxa, dava pra fazer. É mó bonitinho. Fazer um pires. Dá pra fazer um sombreado. Uma coisinha, assim, bem bacana. Foi. Foi? Eu botei 15 minutos. Ai, que burro. E eu aqui, achando que os 15 segundos... Não, ficou parecido. Ai, gente, não tem igual. Você parece uma vela. É porque é um... É um cafela. Mas é um cafezinho. Ah, é um cafezinho. E por último... Só tem um. Tram. Um. Um. Um, tá? Um cato. Com a mão esquerda. Ai, isso e isso. Eu sou ambidestra. Tornada, gente. Ah, você ficou bonito também. A gente tem uma conexão aí nos traços. Eu tava sendo uma mandioca. Uma gengibre. Tá parecendo que a caqueta é uma menina. É uma caquitinha. Mas uma caqueta é kuaia. Beijo, julieters. Cactors. 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 Amamos que amamos. Amaceters. Não, jamais. Porque elas podem sair do meu vídeo. Agora é com vocês. Vocês vão votar em qual desenhista que se superou. Quem que vai ser o campeão do nosso torneio de desenhos. Você vai contar um por um? Vou contar um por um. Porque... Tá revelando um mico futuro, assim. Quando a gente for fazer o nosso próximo vídeo, eu vou ressuscitar esse tema. E aí, se eu tiver ganhado... A gente não vai nem mais nem ficar falando sobre isso. Se ela tiver ganhado, ela vai postar no Instagram. Obviamente. Gente, é isso. Muito obrigada por ter vindo uma vez pro meu canal. Um beijo. Deixa um like. Como pode, você quer dar algum depoimento? Não. Agora vai dar o depoimento. Muito obrigado a todos. Fiquem... É isso. Votem em mim. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!